Música Muito boa noite e hora de ficar por dentro do que há de melhor na cultura de Campina Grande e região. Olha o que preparamos no programa Diversidade de hoje. O audiodrama Disparos e Domínios. Um convite para a Semana de Fotografia Grão Fino. Nossa dica de leitura. E ainda outras informações da área cultural em nossa agenda de hoje. Você já ouviu falar em audiodrama? Esse novo tipo de produto midiático começa a ser difundido nas plataformas de streaming de música e tem conquistado muitos brasileiros que adoram ouvir uma história. O Diversidade mostra agora um desses produtos realizado por um campinense. Veja na matéria. Você me fez errar. Foi isso que você lucrou com a sua tagarelice. Lucrei muito mais. Consegui que falasse comigo. Não acho nada bonito. Durante os anos de 1950 e 1960, o Brasil vivia um período no qual as histórias de amor, aventura e drama eram contadas ao grande público através das radionovelas. Esse tipo de produção fez tanto sucesso que, com a implantação da televisão no país, logo migrou para o novo meio de comunicação da época. Com a chegada das plataformas de streaming de áudio e a popularização dos podcasts, uma nova forma de contar histórias de ficção foi criada, os audiodramas. No Brasil, alguns deles fazem sucesso entre o público. A exemplo de Paciente 63 e Batman, Despertar. O audiodrama é meio que um resgate do que a gente tinha antigamente no século XX das radionovelas, uma dramatização exclusivamente áudio. Uma nova tecnologia que são os serviços de streaming, que é onde nós temos essa possibilidade de divulgar nossos trabalhos em audiodrama. Para ter essa possibilidade, num pequeno estúdio como esse, a gente produzir audiodramas. Diferentes das radionovelas, os audiodramas têm características que levam em consideração os dispositivos eletrônicos de distribuição e difusão desse tipo de conteúdo, bem como os hábitos de consumo de entretenimento nos dias atuais. Outros fatores também diferenciam esse tipo de produção sonora. O radionovelas tem uma temática muito próxima às novelas que nós temos hoje. E os audiodramas que nós temos hoje são de temas variados, de temas com ficção científica e tal, e também a forma de atuar. Acaba sendo uma forma até dos atores fazerem um trabalho mais naturalista, realista, dependendo do trabalho, dependendo do assunto que está sendo abordado no audiodrama. E as técnicas também, pois antigamente nas radionovelas tudo era gravado de uma vez, atores, estrelhas sonoras, efeitos. E nesse processo de audiodrama a gente faz por etapas. Primeiro a gente está gravando os atores, depois vem a pós com a produção dos efeitos sonoros, estrelhas sonoras, e depois a gente encaixa tudo, faz a montagem, está pronto o produto. Foi ouvindo produções como estas que o estudante de arte e mídia, Jonas Tadeu, decidiu criar o audiodrama Disparos e Domínios. O projeto faz parte do trabalho de conclusão de curso. Disparos e Domínios é uma obra que a gente busca trazer temas, de certa forma, polêmicos para o nosso cotidiano, envolvendo violência, envolvendo banditismo, de uma maneira que a gente possa observar esses fenômenos que acontecem principalmente aqui no Nordeste, de uma maneira mais crível, assim, tipo, o que é que acontece ao nosso redor que muitas vezes a gente não vê? Ações de corrupção, de políticos, de bandidagem e tal, na busca de compreender esses fenômenos de maneira mais palpável, digamos assim. Para contar essa história, o estudante reuniu uma equipe de profissionais de Campina Grande, entre atores, preparador de elenco e técnico de gravação e mixagem. Lucas integra o elenco de Disparos e Domínios e conta como foi o trabalho de atuação para esse projeto, que é diferente do que ele já tinha feito em artes cênicas. Na trama, ele vive o personagem Machado, o miliciano que presta serviços a um vice-prefeito. A gente que vem do teatro, a gente é acostumado a usar o nosso corpo e o nosso rosto como ferramenta. O desafio maior foi condensar tudo isso na voz. Por mais que eu entregue a fala e eu sinta que é aquela emoção que o personagem pede, não necessariamente aquela emoção vai ser condizente com o que o diretor quer e com o que o preparador de elenco quer. Por mais que eu tenha usado o corpo para ajudar a modular a voz, a captação do áudio é muito precisa. Aí acaba que tudo tem que ser muito preciso, tudo tem que ser muito direto ao ponto. Não há espaço para falha, sabe? Para uma palavra falada de forma rápida demais, uma palavra que não saiu com a dicção perfeita, tudo tem que ser muito perfeitinho. O trabalho de preparação de elenco ficou por conta de Luiz Eduardo. Ele é ator e já atuou em algumas produções de teatro e cinema realizadas na Paraíba. Para esse projeto, a preparação dos atores levou em consideração algumas particularidades. Foi a primeira vez que eu precisei direcionar tantos atores, porque o Lucas é o protagonista de um roteiro, mas ainda tem pelo menos uns outros 15 atores que eu precisei preparar. A captação do áudio é muito precisa. Então a gente tem algumas especificidades. Eu estou muito preocupado com a interpretação dos atores. Eu estou muito preocupado com a qualidade da captação do áudio. Então técnicas de respiração, técnicas de dicção, técnicas que vão sendo trabalhadas organicamente com os atores, de maneira que eles consigam ficar confortáveis e não estressados. A captação desse aqui é quase como fazer um filme. É quase como pensar um filme. Você pega o roteiro e muitas vezes eu usei esse artifício da imagem visual para conduzir os atores, entende? Então, pelo nosso hábito de consumo midiático, eu consigo trazer a imaginação do pessoal e consigo trazer um resultado próximo do mais top de profissional que a gente tem nas produções hoje em dia. Toda a gravação foi feita em um estúdio de Campina Grande. Romero Coelho foi o responsável pela captação das vozes e mixagem do áudio-drama. Para o profissional que já tem experiência com áudio há algum tempo, o trabalho nesse projeto foi feito com muita atenção na hora da montagem. O trabalho de pós vai ser muito de construir a paisagem sonora que a gente fala, que é todas as relações de sons que existem em um ambiente natural. seja um ruído de ambiente, tipo, de um sítio ou de uma festa, aí o som da festa, o som do passo, o som de uma bebida sendo pega ou sendo bebida também. Então, é todas essas linhas de camadas que vai dar essa profundidade da cena em si. Cada cena vai estar em um lugar diferente. Tipo, muda, então, a posição do ator, do personagem, a sonoridade até da voz muda. Então, na pós, a gente tem que trazer essa simulação de um outro espaço, mesmo sendo gravado em um ambiente seco e tal, com nenhuma textura desse ambiente. Então, é um processo que é bem minucioso, porque é a relação de volume humano mesmo, de como a gente percebe quando está em uma festa ou quando está conversando com alguém. Então, é todo esse processo técnico vai ser bem minucioso, porque é muita camada para trazer essa realidade, sabe? E ver a semelhança do que está acontecendo na cena. O áudio-drama Disparos e Domínios vai ser apresentado este mês na UFCG como defesa do TCC de Jonas. Somente depois disso é que a produção vai estar disponível para o público. Eles pediram quantos, seu Fernandes? 500 mil. E o senhor conseguiu ficar sabendo de mais alguma coisa? Ah, eu tentei ligar, mas nada funcionava. Quem vem chegando com uma notícia para a gente é Felipe José. Oi, Felipe. Olá, Leandro. Olá, você que está aí nos assistindo. Chego agora com novidades sobre o Arrastaxé, um festival de valorização da cultura popular que começa hoje à noite, a partir das 7 horas, aqui em Capina Grande. O festival é uma realização do grupo de maracatu Batuque Nago e contará com mesas de debate, rodas de diálogo, aulão cultural e apresentações artísticas. O evento acontece até o próximo dia 3 de dezembro com atividades em diversos pontos da cidade. Além do Cine São José, o Museu dos Três Pandeiros e o Centro Artístico Cultural da UEPB também serão espaços do festival. Para mais informações, acesse o Instagram arroba Batuque Nago sem acento. Daqui a pouco eu volto com outra notícia sobre a cultura. Até já, Leandro. Beleza, Felipe. Obrigado pelas informações. Hora de fazer uma pausa. Daqui a pouco estamos de volta com outras novidades para você. Não sai daí. Voltamos e agora é hora de conferir mais uma dica literária para a Ibana com o professor José Mário. Olha só qual é a de hoje. A nossa dica de leitura hoje vai para o livro Willis Leal, o topógrafo dos territórios simbólicos. Um conjunto de ensaios e depoimentos a respeito desta emblemática figura da cultura paraibana que foi Willis Leal. O livro foi organizado pelo professor universitário, pelo acadêmico, membro da Academia Paraibana de Letras e crítico literário, e o Deberto Barbosa Filho. Willis Leal, falecido há alguns anos, era membro da Academia Paraibana de Letras e seguramente um dos mais irrequietos intelectuais da Paraíba, cujo raio de interesse intelectual se espalhava por vários campos, pelos mais variados saberes, da gastronomia ao folclore, do turismo ao cinema, do cinema ao memorialismo. Por todos esses domínios, Willis Leal transitava com muito desembaraço e com muita paixão. Tanto assim, que no prefácio, no primeiro ensaio deste livro, o professor Ildeberto Barbosa Filho chamou atenção para o fato de ser Willis Leal uma espécie de intelectual indisciplinado e transdisciplinarizado, no sentido de que ele não se deixava aprisionar por esta ou por aquela grade epistemológica mais dogmática. Willis Leal me parece o típico autodidata de feição enciclopédica para a universitária, não importando assim a formação acadêmica que possui. A especialização do saber universitário, em certo sentido, ora desacreditada pelo toscopurismo de suas abstrações, Willis prefere, ao modo de Edgar Morin, trilhar os caminhos da complexidade, da ecologia e do holismo, uma vez que o método relacional está na base de sua percepção de mundo. Autor de inúmeros livros, principalmente voltados para os campos do turismo e do cinema, Willis Leal seguramente foi um dos intelectuais que mais pensaram a cidade de João Pessoa. Embora ele fosse de Alagoa Nova, mas ao transferir-se para a cidade de João Pessoa e nela viver praticamente toda a sua vida, como ele mesmo confessava, ele respirava João Pessoa, ele queria estar antenado com os problemas, com as possibilidades de soluções, com a vida que pulsava na capital do estado da Paraíba. O topógrafo dos bens dos territórios simbólicos, organizado pelo professor Ildeberto Barbosa Filho, esta é a minha dica de leitura para você no dia de hoje. Quem está de volta com outra novidade para a gente é Felipe José. Oi Felipe, qual é a notícia agora? Olá Leandro, estou de volta, desta vez para falar sobre a 4ª Conferência Estadual de Cultura da Paraíba, que acontece aqui em Campina entre os dias 16 e 18 de novembro. A conferência irá reunir artistas, produtores, gestores e agentes culturais para discutir e planejar diretrizes para as políticas públicas de cultura estaduais e nacionais. O evento acontecerá no Centro de Convenções do Garden Hotel e a cerimônia de abertura no dia 16 contará com a presença da ministra do STF, Carmen Lúcia. Você pode conferir todos os convidados e a programação completa no Instagram, arroba seculto pb. Por hoje eu fico por aqui, até a semana que vem, fico com você aí no estúdio. Beleza Felipe, obrigado pelas notícias de hoje. Começar hoje na Central de Aulas da UEPB um evento de fotografia que traz uma série de debates sobre essa arte. Quem nos faz um convite para a Semana de Fotografia Grão Fino é Rostamelo, um dos organizadores do evento. A Grão Fino é um evento acadêmico de fotografia que reúne pesquisadores, profissionais, estudantes, pessoas interessadas em fotografia aqui em Capina Grande. A gente está indo para a sexta edição. Então o evento surgiu da união de professores e estudantes dos cursos de jornalismo da UEPB e de arte e mídia da UFCG. E desde então a gente tem montado a cada ano uma programação diversificada que tem como característica não só ser direcionada ao público acadêmico, ao público universitário, mas a comunidade de forma geral, todo mundo que se interessa por fotografia tem seu espaço também na Grão Fino e também com uma proposta de ser um evento sempre gratuito. Toda a programação do evento é gratuita. Bom, esse ano a gente vai estar realizando o evento dentro do Congresso Universitário da UEPB. Então a gente vai estar com programação de 7 de novembro a 10 de novembro, praticamente a semana toda. A abertura vai ser na terça, dia 7, com a Iris Helena, que é uma fotógrafa e artista visual paraibana, mas que construiu carreira em Brasília. E com o Marc Lenot, que é um pesquisador e crítico de fotografia francês, que vai participar online. Então a abertura vai ser híbrida, certo? O segundo dia do debate vai ser no dia 9, na quinta-feira, que vai ser uma palestra, um debate sobre o impacto da tecnologia e principalmente da inteligência artificial no mundo da fotografia. Então a gente vai estar com o Armando Vernaglia Júnior, que é um fotógrafo de São Paulo, também vai participar online. Mas presencialmente a gente vai ter o Ivan Alecrim, que é um fotógrafo de Pernambuco, e a Carla Noronha de João Pessoa. Esses dois primeiros debates vão acontecer no auditório 3 da Central Acadêmica Paulo Freire e da UEPB. E no dia 10, na sexta, a gente vai ter um encerramento no Museu dos Três Pandeiros sobre o fotojornalismo. Então a gente está nas comemorações dos 50 anos do curso de jornalismo da UEPB. Então a gente vai falar das transformações do fotojornalismo durante esses 50 anos, com Augusto Pessoa, Nelcina Vitorino e Juliana Santos, três fotos de jornalistas e egressos do nosso curso. Baixe a fazer a inscrição, é grátis, inscrição gratuita. Baixe a consultar o nosso site, grãofindofoto.com.br ou as nossas redes sociais, no Instagram, procurar o grãofindo.fotografia. E lembrando que além da programação principal, das palestras que a gente citou, a gente também vai ter exposições fotográficas na UEPB e na UFCG. A gente vai ter oficinas, que vão ser ofertadas sempre à tarde na UFCG. E apresentações de trabalhos acadêmicos, que vão acontecer em formato online. Então tem programação para todos os gostos, para todos os níveis de interesse em fotografia. E fica o convite para todo mundo que está em casa. Obrigado pelo convite, Rostan. E um ótimo evento para todo mundo por lá. Agora é hora de conferir outras dicas na nossa agenda cultural. Olha só. Hoje, às sete da noite, no Cine Clube Memorial, localizado na Avenida Getúlio Vargas, acontece a exibição do documentário Nascido em Gaza. A entrada é gratuita. No Sesc Centro, em Campina Grande, segue a exposição Arrabaldi, da artista visual Açuéria. O horário de funcionamento é das nove da manhã às cinco e meia da tarde. A entrada é gratuita. Em Campina Grande, o Museu do Algodão segue com sua exposição permanente. Horário de visitação, das oito da manhã às duas da tarde. A entrada é gratuita. O Museu de Arte Assista Tobriand continua com as exposições recortes dos séculos XIX e XX e os 108 anos de Aloysio Campos. Horário de funcionamento é das oito da manhã ao meio-dia e das duas às cinco da tarde. Na Avenida Floriano Peixoto, o Museu Histórico de Campina Grande segue com sua exposição Campina, aldeia, vila, cidade. Horário de visitação durante a semana é das oito da manhã às quatro da tarde. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, às margens do Açude Velho, segue com sua exposição permanente. Horário de funcionamento de segunda a sexta é das nove da manhã às seis da noite. O valor do ingresso é dez reais. Crianças menores de sete anos e idosos acima de sessenta anos não pagam. Hora de ficar por aqui. O programa vai chegando ao fim. Amanhã tem mais diversidade na primeira e segunda edição. Obrigado pela sua companhia e audiência. Nosso WhatsApp está na tela para você enviar sua sugestão. Outras novidades você confere nas nossas redes sociais. Siga, curta e compartilhe. Para rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal do Diversidade no YouTube. Se inscreva no canal, curta e comente para a nossa cultura ser cada vez mais vista. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.